Mano, existem alguns MCs realmente que não se deve brincar não Você já viu algum MC que não dá pra desafiar? Já aproveita e se você quer receber um salve no final do vídeo Cola com nós e deixa aqui nos comentários que a gente vai tá mandando salve Então acompanha a gente até o final do vídeo Que isso é importante pra gente, certo? Quer saber um MC que você não deve desafiar? Fica aqui, mano, e cola comigo Muito obrigado por não pular essa parte Você que não pulou Gostou desse vídeo aqui? Já desceu o like no começo? Muito obrigado Se você não deixou ainda, não tem problema Ainda dá tempo antes de receber o salve aqui Já vou acessando aqui a nossa lista de sal Que tá ligado, né? Já teve um cara que me desafiou, velho Olhei pra cara dele e falei assim Mano, como você ousa? Espera aí, deixa eu mandar primeiro um salve pra Luísa Souza Satisfação, Luísa Você tá na minha lista dos salves Por isso que logo em seguida eu já vou deixando pro Leonardo Alves Outro camarada que tá aí na busca do canal É o Luís Silva que eu vou dando um salve aqui no final Então muito obrigado e salve aí, quebrada TH, tamo junto no Rimas Elaborado O enterro é velado Sabe por que hoje tu chamou eu arrombado Falou de 30, me lembrou o Faustão Igual você depois do Johnny, cê termina aposentado Você vai se fuder Puta foda que você pariu vestindo morte Agora me diz que quis escrever sua rima pra você Mas você não fez rima, não tá no caminho Quero ver você se garantir sozinho Nosso time foi aposentado pelo Johnny Cala boca foi aposentado pelo Matheusinho Mas você perde ele se pensar na zona leste Mas eu tava lá na zona leste Por isso que todas batalhão eu passei de fase Eu posso tremer pro Matheusinho Já você é pior, completa o suporte do Salles Calma aí meu mano que você é irrelevante Tudo bem, eu voto assim na sua dupla Só que ele ficou com ciúmes quando eu ganhei com o Kante Eu faço o meu pra ceder Eu era tua dupla, cê trocou de dupla Pra fazer o versado, ver o Paco Kante e o JP Mas só passou de fase porque eu era jurado Prima de 3, 2, 1, viva! Olha que moleque, que bobo Eu só ganhei porque ele era o jurado Então agora a gente ia acabar a nossa amizade Eu nunca vou te carregar e nem fazer o delineado Calma aí que cê vai te fuder Aí chamo eu, você tá muito novo Mas igual o Tavinho eu vou aposentar você Eu tava pensando em como a sozinha é clichê Até porque cê sabe que agora tá brilhando Eu tô pensando em como o caixão vai ser fechado esse mano Então pega a visão, tô pensando em te matar Tô pensando em proceder, tô pensando em improvisar Só que cê sabe qual que tá sendo aqui a parada Eu olhei no seu pouco e cê não tá pensando em nada Eu não tô pensando em nada, ele saiu de duplaixa Só que eu não acabo contigo e sua rima foi baixa Tá ligado meu mano, que você não é cria Pra tu não vai ter caixa, eu te enterro na piscina vazia Eu fio, enterro na piscina, eu faço slow, low Eu ando de skate e daqui a pouco eu faço flow, flow Qualquer coisa você sabe que eu tô no show Zuluzão passando, bate no pênalti, eu faço gol, gol Você tá ligado mano, que cê bebe leite, que andar o que é gordão, cê quebra o skate Eu quebro o skate, mas essa aqui é a parada E além de quebrar o skate, eu dou o som que quebro sua cara Entenda que você, que esse é seu momento Quebra sua cara e ela vai mais pra dentro Você não entende nada, você quer quebrar minha cara Minha cara nasceu quebrada Mas só que eu sou da rua, a sua nasceu inteira Mas hoje eu destruo a sua Nunca vai destruir Porque minha cara é completa e com certeza eu faço free Até porque cê tentou, mas cê não veio Pode quebrar minha cara, mesmo assim Não vou ser igual, vou ser tão feio E agora você não entendeu Você é escroto Você é o zika vírus, sugando o hype dos outros Eu sou zika vírus Só que eu sou zonuzão Nas noites eu sou bilisos Só que você tá perdido, zika vírus Com certeza não se alcunha Sai daqui, ó, uma grande igual chikungunya Que da hora Agora vai falar da minha insta Tudo isso não importa Sem maldade, ganhar de mim é impossível Então eu vou te mover Eita porra, é o maior difícil Tudo bem, é o maior difícil Eu chego no maçante É foda ser esquizofrênico e não move a parede Mas isso que eu te digo Então cê tem que entender sem sufoco Rimei pra parede e recolher o reboco Não recolho o reboco Eu faço a rima rara Não tenho reboco Eu reboco sua cara Não viveu sem sequela Não rimo pra parede Eu deixo você contra ela Só que com certeza eu faço a insignia Não reboco a minha cara Eu sou preto Não uso maquiagens da Virgínia Isso tá existindo Só que sem uma ação Eu sei que cê tem a pele mais clara Isso é foda de miscigenação Sim, sem maldade Cê foi baba ovo Mas ele não tinha falado que eu era branco Envia hipocrisia no seu cutinoso Eu matei o cara que não conseguiu guimar Sabe nego que é na moral Cê viu a virada do beat Prepara aqui que seu crânio vai ser igual Não Até porque você sabe que eu tô fazendo a raiva Eu não falei que você era branco Até pedi desculpa Eu mandei a rima por causa do paiva Então cê sabe que agora sim Até porque os cara vem do queixo É muito foda um branco falar em branco Sabendo que a cultura é de preto Sim, e eu também luto contra isso Sabe que eu rimo até um tim Eu tenho meu compromisso Todos os pretos aparecem nessas rimas E fazem o rap com amor Eu prefiro o que mais concilacion E que cancelem o rap sem cor Eu também prefiro esse tipo de rima Só que cê sabe o cinismo Quando eu falo essas coisas Eles olham pra minha cara E falam que é vitimismo Só que esses cara não tão entendendo Como que a vida é dura E peritumba já rola facada Será que isso daí que tá sendo a cultura? Meu parceiro hoje cê não tá na moda Ai qual foi Naui? Agora a CMN admite Cê tava com saudade de perder pra ele O que que tem a ver? Agora uma coisa eu vou ter que responder Quer saber o que eu falo aqui no momento? O que eu tenho de cabelo é o que eles têm de talento Mas tem muito Por isso quando eu passo Verso sua mente da culto-circuito Naui, cê é meu pato E o resultado eu falo pra geral Tá 16x4 Então não me explica 16x4 Então agora o Naui explica 16x4 O jogo vai virar E de 4 que você fica Cê já ganhou Ele só ganhou porque ele era criança Agora ele esqueceu E hoje é o dia da minha vingança É o dia da sua vingança Mas fica tranquilo, passa Hoje eu mando o verso Aqui, mano, você passa Até porque eu não deixo pra depois Fica tranquilo em batalha Ixi, já bati nos dois Eu acho que não É bem pra frente Cê engrossou a voz Mas hoje você afina Na minha oferta Tô que hoje fica mesmo Reclamou quem grotou Ai, vai lá ele Faz o mesmo Meu Deus do céu Cabe que no verso Hoje troque Tentou encaixar no drop É a geração de Tik Tok É a geração de Tik Tok Mas agora eu explico Pra mim você é flop Os dois tem a voz grossa Mas falo na essência Esse aqui é forçado Esse é por experiência Amiga, escuta o beat aqui por favor Sabe que eu chego rimando ligeiro na cena Cê sabe que não tem caô Cê sabe que é sem caô Cê só pagou a pensão Depois que aquela batalha viralizou Te ganho mesmo E é só no sapatinho maconheiro Então hoje eu te ganho E meus olhos ficam vermelhinhos Vermelhinho mesmo já na sessão Realmente é vermelho Olha o teu sangue na minha mão Tranquilidade amigo Rima é pureza Vermelho perde do verde Que eu sou a força da natureza Sabe que é rima Bateram postura Natureza fala até de natura Por isso que eu chego Já faço freestyle E você na rima Fala de viatura Na rua Tenta copiar o Freud Hoje tá tomando o povo Pobre um extremador Vai vender pra carioca da chama Cê falou até que eu não voltei na aldeia Sem maldade É porque não lhe entregaram de bandeja Eu luto por essa oportunidade É que na verdade você nunca quer abrigo Até porque ele não é goma Mas se você é goma Porque na rima eu te mastigo Eu vou te ter meu parceiro Por isso você moleque Com certeza fé pra lua Porque cê não é do planeta do rap Eu também pensei em te mastigar Quando eu rimei no instrumental Mas na real vou mastigar não MC ruim causa infecção estomacal E sinceramente Levinsky Eu faço freestyle e sou sujeito homem É que cê saiu da dieta Pra te mastigar tem que ter mais dente do que o Johnny E eu tô na rainha na batida Ela não caça oportunidade E a rainha foi desmerecida É por esse motivo Que agora você já repara Realmente hoje eu vim com fome MD de jantar uma pancada Só que eu faço a rima avateladora Se esse lixo é rainha Eu tomo o trono só usufadora Ei, ao, 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 ao Trafalando o planeta rimou pra caceta Sabe o que eu faço no free? Plutão um dia foi planeta Mas era 20 Nunca que foi MC Primeiro é que você não tomou o trono Até porque eu não, não, eu sou sensei Quando eu cheguei pra me tornar rainha Não tomei o trono Eu te conquistei Esse que é o pro CD Eu tô gordinha de papai E vice fraco na rima Igualzinha a você E ter ele é tão grande Se eu gostasse de osso, eu fechava com tua dupla. Mão no papel, vou ter que matar a versão magrela do Kenan e Kel. Só que na verdade eu sou verdadeiro. Você é o Winit de São Paulo ou você é o Johnny do Rio de Janeiro? Você quer gastar, mas você sabe que eu brinco. É Kenan e Kel, a sua dupla que é meu pinto. Já tá ligado como é que é? Você é muito feio, nós é parecido, cês é diferente. Branquinha, negona, meia, meia. Cê manda bem devagar, por isso vou improvisar. Falou que eu quero seu pinto, tudo bem, então pode pá. Cê falou essa fita, agora eu vou me expressar. Eu quero na minha boca, cê falou vai ter que dar. Você quer, você falou, mas agora eu vou te falar. Você disse para o Johnny que falou vai ter que dar. Aprendi que é diferente quando é da ponte pra cá. Não é não, se é não, cê vai ter que respeitar. Entendido a improvisação? Realmente é esse papo aí, a Winit é boa? Não! Eu sou um pintor, no cristal eu brinco. Já que eu sou pintor, tu pinta como eu pinto? Essa é mais velha que minha pimpola, que mané. Sai fora, pega minha rola. O bagulho é muito doido, cê tá ligado que eu tenho argumento. Tá achando que você é gigantesca mesmo? Então quero ver cê fechar o cu comigo dentro. E você que eu sou, por isso rima na quarentena que essa história eu pinto. Eu não sou uma bombazora, cê tá enganado. Agora retira a coroa, só me contar pra você. Sua rasputa, tá tudo numa boa. Tá tudo numa boa. Tá tudo te batendo. Sua rima não é boa. Você é rasputa, agora faz assim. Vai Norbit, vai Norbit, sai de cima de mim. Na verdade eu vou te falando, com certeza tu vira minha fã. Vou te falando, agora eu rimo de noite ou rimo até de manhã? Vai entendendo, eu já disse rimo de noite ou até de manhã? O teu nível não para de descer, parece a rasputa descer no tabofão. Bebiozinha! Eu queria até comer o seu buraco quente. Mas sua barriga até que atrapalhe a gente. Melhor você continuar no sexo oral. Que se ricucse com o bordo, vai quebrar meu pau. Eu sabia que você não ia aguentar. Esse rabedão agora que eu vou falar. Você já refusou? Então vai se fuder. Então vai dar pra lá. O hino te sobrou pra você. Eu quero falar de figura, mas é ruim. Não. As coisas não vão ser assim. A verdade sai, ele se corrói. Poder sabe da jata que te sai. Você quer falar de figura, logo para nós. Você tá bagalhando comigo e com a que vai. Ajota! Você gostou do flow desse cara? Não. Eu acho que na verdade ele nunca soube fazer rima rara. Ajota! Você achou que mandou a rima rara? Não acho que não. Por isso, meu pé é para na cara. Ele vai. Por isso, meu mano, você se fudeu. O outro dele é teu inimigo. E o crau que hoje é o seu. Tá bagulindo. O que que você vai fazer? Vocês vão dar o meu pedido. Eu aposentei você. Oh crau que fica com alguma vi para mim. Quando vai que vir? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Alguém aqui já viu? Não. Eu só vi sendo jurado e reagindo rapinha querendo migalha. Vem aqui. Ele vai reagir lá no YouTube. Não. Porque ele vai passar uma vergonha e não vai ser um homem para ter essa atitude. Isso que agora é meu mano. Você sabe agora o crau que é sincero. Tá ligado pro gelado. Crau que é sub-zero. Sabe meu mano, eu consigo agora. Isso eu sei. Esse eu vou aposentar. Esse eu já aposentei. Ele já tá aposentado. Oh, 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 oh. E o próximo vai ser o parceiro do lado. Oh, oh. Que chance com esses cara que vão ter? Eles tem metade do corpo e nós dois lá vivas. Onde tem? 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 Oh, 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 oh Que caminha que é você, meu mano? Você tá moscando o canto Você tá caminhando Eu já corri, já tô pulando Tá ligado, isso tá tudo E o Mike fica em base Cada vez que eu faço pro Arrubado eu crio asa A sua batalha não é comigo, Klaus A sua batalha é com o beat Quando você rima assim com essa baba Meu mano, parece até um ZZ Ei! Não é de ficar Não me esqueçam E não me esqueçam, mentira Respeito a minha mentira Respeito a minha vagina Só não respeito o cara fraco Que decora uma Que eu posso ir Virou doideira, virou doideira Só que eu tô rimando o assunto E agora eu vou dizer Já decorei pro Thiago Mas eu decoro pra você E por isso eu tô ligado Os caras me banhou Eles não entendem O celular me invadou Não decoro pra mim Geral, escuta, entendeu? Deve ser por isso então Que hoje é que você perdeu A minha vida Eu não quero ganhar no flow Eu quero ganhar em referência Sim, pra essa cultura Você disse que o Fadengo tem grito Mas agora eu já faço bonito Quando o cara mete gol Qual é a primeira reação? Grito Tudo bem no alinhado Só que você não viu o Ronaldinho Quando ele fazia gol Geral ficava calado Hoje arranco a sua alma Me contradiz aquilo que você disse Quando eu rio até o time inimigo Bate palma Esse cara não tem calma Quando ele rio até o time inimigo Bate palma Só que eu trouxe amor pra cidade Quando eu rio até os inimigos Bate alma Eu peguei um otário Ronaldinho Sou igual Romário Quando o Ronaldinho faz gol Geral fica calado Porque ele era o do time adversário Do time adversário Tipo você que aqui é um otário Infelizmente mano Você tá tentando fazer rima Só que eu acho que isso daqui Não é o seu salário Eu tô perdendo há muito tempo Só que você sabe Que eu tenho experiência Mesmo perdendo geral Sabe a trajetória Por isso que todo mundo Bate continência Quem bate continência É só pro Tenente Você tá perdendo há muito tempo Eu tô ganhando já faz muito tempo Mas não é o suficiente É por isso que eu tenho uma missão Eu não quero ser só cinco final Eu quero ser o maior campeão Falou do mundo Vênus Falou quem eu roubei O fãzinho do Macbender O Macbender é ruim Rouba o fã do Vênus Falou de prato bem feito Sabe que eu sou ficeleiro Você não entende que eu sou artilheiro Arroz e feijão Porque essa é a necessidade do brasileiro Agora eu vou mudar o fone Esse instrumentão Prato do brasileiro Você sempre é rotineiro Você é minha mistura E o meu prato é de pedreiro Rouba o rouba o rouba Rouba o rouba Vamos em 3, 2, 1 Fica até se eu falar Que eu sou fã de de pedreiro Vou fazer na minha rima Porque eu tô do início e fim A gente tá mebrado de pedreiro Eu como o dia inteiro Arquinha Eu sou magro de ruim O Macbender sempre vai passar vergonha na quebrada Roubou o fã do Brer Falou que eu roubei dele E agora rouba o meu Fazer uma intergalada Salve quebrada Quem tá falando aqui é TH E hoje nós vamos falar sobre desbancar os favoritos Mano, quando você entra pra batalha que você é favorito Não é fácil não O pessoal pensa que é fácil Mas não, mano Porque aí te dá uma foto O cara tem aquela força pra falar Mano, eu vou bater naquele malu E aí o que acontece? Ele bate Bagulho muito louco Nossa lista dos salvos aqui Porque a galera gosta muito desse momento Eu acho que não adianta nada você pagar de nervosinho Porque no fundo pode ser que você nem é assim tão cruel Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar aqui direto É pro Roger Gabriel O pessoal tá gostando da nossa lista dos salves Olha só, depois dele o salve vai direto pro Kevin Alves É doido, hein, mano Não adianta ficar nervosinho na batalha não Que não é assim que a gente pousa Logo depois aqui do Kevin O salve é pra Jennifer Souza Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação é nós que tá Até o próximo vídeo